É, e a realidade do campo vem mudando com a chegada da energia elétrica. Cerca de 15 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa Luz para Todos. O programa buscou atender as aldeias indígenas remanescentes de antigos quilombos e assentamentos da reforma agrária. A comemoração dos 10 anos do programa Luz para Todos homenageou representantes de comunidades que foram atendidas pelo programa. O país investiu mais ou menos 20 bilhões de reais no Luz para Todos. O Luz para Todos foi criado para levar energia elétrica a 10 milhões de pessoas em 4 anos. Depois foi ampliado e nestes 10 anos já chegou a 15 milhões de brasileiros. Até o fim do ano que vem, outras 280 mil famílias vão ser atendidas. O objetivo agora é garantir fornecimento de luz a comunidades isoladas da Amazônia e do Nordeste, a antigos quilombos, a aldeias indígenas, assentamentos da reforma agrária e a cidadãos incluídos no Plano Brasil Sem Miséria e no programa Territórios da Cidadania. O Luz para Todos está se tornando uma referência mundial por tornar a energia elétrica acessível a toda a população. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, o programa foi elogiado pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. O secretário-geral da ONU com quem estive recentemente em Nova Iorque, que este é o modelo perfeito para a humanidade.